Um idoso de 74 anos, 74, ele morreu depois que uma carreta com eucaliptos tombou. O acidente aconteceu na cidade de Pedra Azul. O Roberto Tomás está chegando para contar desse acidente para a gente lá no Vale do Jequitinhonha, Tomás. Infelizmente, Nico, mais uma vítima aí do feriado que começou na sexta-feira, já as operações das estradas no Carnaval. E esse foi o caso que aconteceu lá no Nordeste Mineiro, em Pedra Azul, onde pessoas que estavam na rua tentaram até acudir, mas não tinha mais como e nem nada o que fazer depois que esse caminhão aí, esse granelheiro, que na verdade é um rodotrem florestal que carrega ali toras de eucalipto, depois que o motorista perdeu o controle da direção, ele tombou em cima de uma casa e esse senhor estava carregando, apanhando água com um balde e algumas pessoas gritaram com ele, mas ele se assustou tanto que não teve nem como correr. O caminhão bateu em um carro, o cavalo com o reboque, ele tombou em cima de um carro, também atingiu o muro e matou esse homem, o senhor Rubens Dias Souza, de 74 anos, que morreu na hora. Depois do acidente, pessoas que estavam lá no local conseguiram acionar o corpo de bombeiros, também uma equipe do SAMU, mas o motorista conseguiu sair de dentro da cabine e, sentindo muitas dores, foi encaminhado por populares a um hospital lá mesmo de Pedra Azul. A perícia esteve no local, fez o trabalho de retirada também desse homem, do idoso, do senhor Rubens, que estava sob os escombros do muro, que caiu e também, depois da retirada, a liberação para remover os veículos. Por quê? A fiação, Nico, de energia elétrica, ela caiu, ela foi puxada junto com o reboque desse trator que estava aí, que depois que o motorista perdeu o controle, saiu arrastando toda a fiação e também, possivelmente, teria o risco de pegar fogo, já que se trata de madeira, também, possivelmente, um incêndio ocasionado ali pelo curto-circuito. Então, várias situações foram detectadas, então, pânico total na manhã de sexta-feira. Já no finalzinho da manhã de sexta-feira, um terror danado. Foi o dia inteiro de trabalho, tanto da companhia de energia elétrica, quanto da perícia, para esperar a retirada dos veículos, também escorar toda a madeira, porque não dá para poder enfiar lá de baixo para fazer esse resgate de qualquer jeito. Então, foi a sexta-feira todinha complicada lá em Pedra Azul, depois desse acidente aí. E nós tentamos também a comunicação com os proprietários da empresa e ainda não recebemos retorno sobre uma nota do que aconteceu nessa sexta-feira, porque a polícia relatou também no boletim de ocorrência que o motorista teria desviado de rota e não percebeu o local mais íngreme e capotou. Nico? É, Tomás, a gente comentou desse acidente ontem, você está trazendo os detalhes, né, o que a gente conseguiu apurar. Eu lembro que a gente estava finalizando o balanço geral, essa notícia tinha chegado de repente e você está trazendo agora os detalhes, né, as informações complementares sobre esse acidente gravíssimo, né, e a empresa precisa se manifestar, mesmo porque tem uma morte, né, do acidente decorrer uma morte, ela precisa se manifestar, no mínimo, é interessante, é elegante ou humano que a empresa pelo menos emita a seguinte nota, estamos cientes do acidente, aguardando o trabalho da perícia para apontar quais foram as causas e condições, o nosso condutor é habilitado assim, assim, assado, estava na rota tal, 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 manifestamos pesar aos familiares e daremos todo o suporte necessário. É isso que a gente espera, não é nós do jornalismo, não, é quem está em casa também espera e, sobretudo, a família, a família. Obrigado, viu, Tomás? Você está falando, Tomás, desculpa? Ei, Nico, é isso mesmo, porque a gente espera, né, uma situação dessa, pelo menos um parecer, algo mais para poder a gente entender também o que pode ter acontecido já aqui no norte de Minas, também a região do Espírito Santo. A gente encontra muitos caminhões desses, que é o caminhão rodotrem florestal, carregando esse tipo de madeira, logicamente, para a celulose, né, então a gente tem o respeito tremendo pelo trabalho deles e também que tenha com o trabalho da imprensa. É, não, e a apuração, inclusive, da perícia vai examinar o condutor no sentido de, para saber se teve algum mal súbito, alguma outra coisa, né. É importante citar isso, Tomás, porque é um trabalho, é uma rota onde esses caminhões com o progresso passam, assim como a gente tem aqui essas rotas 116, 259, 381, por onde passa o progresso, né, e vem o progresso e vem as consequências também, juntamente com ele. Obrigado, Tomás, por sua informação, um beijo no coração da turma lá de Pedra Azul, tristeza para a família, né, o idoso está tomando água lá, Monier, está quieto, né, aí vem o acidente, leva a pessoa, nosso Deus.